Andando aqui, são 4 quilômetros pra ir, pra voltar, abdô, ciclismo de estrada. Chegando aqui, saindo da Praia do Presídio, já estamos quase no Porto das Dunas aí, ó. Caminhada. É um condomínio de altíssimo padrão. Até sinalização de trânsito tem, ó. 20 quilômetros, faróis ligados, lombadas. É isso aí, muito top. Absolutamente ninguém na praia, ó. Dia 3 de novembro. E é isso aí, essa maravilha aí. A gente volta dali, ó. Naquele encontro aí, naquela poça ali, já tá marcado aí. A gente volta, tá? Quatro idas, quatro voltas. Oito quilômetros na areia. Treino aí de resistência e força, né? Quando me der parar com as subidas aí do ciclismo aí, nem sinto. Entendeu? Já tô preparado, né? Aí sábado aí tem Beach Park. Domingo tem Doritama. E o pessoal, os ciclistas aí de 0,40 já... Acho que já abusou esse negócio de Doritama, né? Tem que inventar outro lugar aí, Cascavel, fazer uma turma aí pra ir para Aracati. A estrada só presta longe. Entendeu? Toma por aí. Doritama já tá manjado. E, ó. Top. Tchau. 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 Tchau.